Só na percussão Direto da Bahia, essa é nova, vários acaragê Ela balança o Kunavara Balança o Kunavara, ela balança o Kunavara Balança o Kunavara, ela balança o Kunavara Num ritmo do Lodum, quem fez essa paela Foi o MC Buiu, bota o dedinho na boca E faz cara de tarada, ela desce até o chão Balança o Kunavara Balança o Kunavara, ela balança o Kunavara Balança o Kunavara, ela balança o Kunavara E quando eu mandar mulher, bota a mão no joelhinho Quer ser nova do Buiu Chegou a hora delas, de balançar o Kunavara